O deputado federal Baleia Rossi fez um levantamento dos principais projetos de segurança pública que foram votados na Câmara dos Deputados, inclusive o que reduz a maioridade penal. Acompanhe. Companheiros, estamos aqui na Câmara Federal votando assuntos importantes numa área que é prioridade, que é segurança pública. Olha, tempo ruim para a bandidagem. Votamos projetos importantes que aumentam a pena, por exemplo, para quem mata policial ou outros agentes de segurança. Um projeto que eu acredito ser um avanço para dar segurança, principalmente para quem luta no dia a dia em favor da população. Nós votamos um projeto aumentando a pena de quem se utiliza de menores para a criminalidade. Isso é muito comum porque, infelizmente, eles se utilizam da sensação de impunidade. Aumento da pena para os crimes de estelionato contra idosos, algo corriqueiro na nossa sociedade. Votamos também, hoje, um projeto que aumenta a pena para furtos de quem se utiliza de dinamite ou explosivos, tão comuns nos bancos, algo que não é mais exclusividade das cidades grandes, e sim de todas as cidades. E um avanço extraordinário. A CCJ, hoje, votou pela admissibilidade eco-constitucional, até que diminui a maioridade, de 18 para 16 anos. Esse projeto ainda depende de votação no plenário. E vocês sabem, quando vier para o plenário, tem o meu voto favorável. Não acredito que esses projetos vão resolver o problema da segurança, mas são importantes para a gente enfrentar esse tema que é extremamente importante no nosso país.